O bairro Praça XIV completou em 2018 133 anos de existência. O nome da localidade tem uma origem curiosa. É uma referência a um levante popular ocorrido em 14 de janeiro de 1892, organizado por funcionários públicos que estavam com os salários atrasados. A revolta durou 43 dias e resultou na troca do governador, assumindo Eduardo Ribeiro, uma das mais importantes figuras da história amazonense. O bairro foi homenageado durante uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. O autor da proposta, deputado Mário Bastos, lembrou que o bairro é um importante caldeirão cultural da cidade de Manaus. É um bairro de uma diversidade cultural muito grande. E chegamos até a achar que é justamente o pulmão de Manaus por ter essa diversidade cultural. A Praça XIV é um bairro de poetas, é um bairro de amoristas como Peter Leco, é o bairro do berço do samba, é um bairro de colombo, é um bairro da religiosidade como igreja católica, evangélica. É um bairro que tem a TV Cultura ali, é um bairro que tem, enfim, todos. Então, é essa homenagem. E eu poderia dizer que é o bairro do Mário Bastos, que morei e me criei na Praça XIV. A Praça XIV também abriga o segundo quilombo urbano do Brasil. A presença negra tem relevante impacto na vida cultural da região. Essa história começa há mais de 100 anos, com a chegada da nossa família, vinda do estado do Maranhão, da cidade de Alcântara, a nossa matriarca maior, Dona Maria Severa. Chegou aqui no estado do Amazonas em 1890, com seus três filhos, Manuel, Raimundo e Antão. E fizeram parte da criação desse estado, dessa cidade, da construção dessa cidade. Consigo, sendo descendente de escravos de Maranhenses, ela se estabeleceu no bairro da Praça XIV. O nosso bairro tem 133 anos. E, como sendo descendente de escravos, o bairro da Praça XIV, depois de muitos anos, passou a ser reconhecido como o segundo quilombo urbano do Brasil. Eu estou com 59 anos, né? E a minha participação é sobre os festeiros de São Benedito, que os meus familiares já fazem há 128 anos, voltado ali pela parte religiosa, que veio do Maranhão. Então, a gente faz esse festejo de São Benedito. E faço parte também, através do festejo de São Benedito, do segundo quilombo urbano do Brasil, que é na Praça XIV de Janeiro. O bairro também é considerado o berço do samba de Manaus. A escola de samba Vitória Regia, uma das mais tradicionais do Amazonas, tem origem na Praça XIV.